Música Direto aqui da Daya Studio Hair, hoje vamos falar de barbearia, é isso aí gente O Studio Hair, a Daya é tão completo que até barbearia tem E eu estou aqui com o André, que tem 30 anos de profissão, não é pouco tempo hein André? E tu é que vai comandar essa barbearia aqui Essa aqui é toda comigo agora, esse espaço aqui Pois é, e elas nunca estiveram tão em alta, não é, as barbearias Olha, de 2010 pra cá, deu um boom, ficar em alta Não, e é bacana gente, porque a barbearia ela é um resgate na realidade, não é De um homem ter o seu espaço, sem precisar, não são todos os homens que gostam de se misturar com as mulheres Não, não são todos os homens, num salão, não é, e num espaço assim reservado como esse aqui da Daya Studio Hair Os homens podem vir, falar o que quiserem, não é Cara, é bem tranquilo Bem tranquilos, na hora que tá esperando a mulher, ou o filho que tá fazendo o baixo de cabelo Porque tem espaço pra todo mundo aqui E esse é um grande diferencial aqui da Daya, que é uma estética pra família, não é André? É, bem família E eu quero que tu me fale desse espaço aqui, quais são os cuidados que os homens vão ter aqui Quais são as regalias que eles vão ter? Olha, chegam aqui, barba, cabelo, barba terapia, com massagem, sabe, aquele cabelo bem tradicional, do novo ao tradicional Pois é O que eles quiserem, o que eles gostam mais, a gente executa aqui E a gente nunca viu também tantos homens com barba como agora, não é? É impressionante, desde aquela barba mais longa até aquela barba mais ralinha E a barba, ela exige cuidados também, não é? Não basta tu ter só a barba, tu tem que cuidar dela Tem que cuidar dela Faz sim esses cuidados, André? Olha, tem produto, tem shampoo, um balme, que é tipo um óleozinho que tu passa pra ela ficar macia Não criar aqueles pelinhos, algo que tem que sair fora do nível, né? E aí vai até dar um charme a mais, né? Dar um charme a mais Tudo isso, gente, com produtos próprios Tudo próprio Da Estude Hair, que tem produtos masculinos, femininos, não é? Femininos E pra todos os tratamentos de cabelo ou de barba, não é? Todos Seja o que for Ainda mais o homem que agora também gosta de fazer luzes, né? Claro Faz esse esporte moderno e gosta de fazer uma luz Sim, não tem preconceito com a barba, não é? Dá pra fazer tudo Dá pra fazer tudo André, e nesses teus 30 anos, sempre foi na barbearia que tu trabalhasse? Sim, foi na barbearia E agora não tem melhor fase, não é? Porque elas vêm arrumadas, elas são um espaço totalmente preparado para os homens, não é? E aqui eles se sentem super à vontade A barbearia funciona todos os dias Funciona todos os dias No horário normal aqui da estética, não é? Às 20 da noite É isso aí, gente Então vocês estão convidados As mulheres que estão nos assistindo Para trazerem os seus namorados Os seus maridos Os seus filhos Aqui para a barbearia da Daia Estúdio Hair Aqui vocês vão encontrar o André Que tem uma super experiência no assunto E vão encontrar profissionais assim, ó Que são verdadeiras estrelas E que toda semana nós estamos apresentando Um por um aqui no programa A Daia Estúdio Hair Aqui em Porto Alegre Ela fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E aqui todo cliente é VIP, não é? Aqui é todo VIP Obrigada, viu André? Eu que agradeço Qualquer hora eu quero mostrar um cabelo e uma barba feito por ti Combinado? Mostrarei